Vem me dar, vem chupar Na favela do pó que tá barulhando é ele DJ, DJ, DJ João Marconé Vai sentando e não para 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 Na favela do pó que tá barulhando é ele DJ, DJ, DJ João Marconé Vai sentando e não para 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 Vai sentando e não para, vai que come e não para Vai sentando e não para, vai sentando e não para